olha de volta agora vamos triturar todo esse molho aqui tá coloquei o alho que tinha até esquecido do alho que tem que colocar vou colocar um pouco de sal sal vocês vão colocando a gosto aí possivelmente essa quantidade eu acho que já tá bom de sal colocar também azeite o azeite aí vocês colocam a quantidade vocês quiserem tá geralmente coloque um azeite de boa qualidade e vamos triturar aí vamos ver o que vai acontecer com esse molho beleza possivelmente você vai ter que acrescentar um pouquinho de água devido ao que está seco bom então ele tem que ter um pouquinho de água então vamos acrescentar um pouquinho de água vou colocar muita água a água somente só para poder tá tá dando o start aqui no molho mas já começa é aquele jeito cada um faz o jeito que gosta eu gosto ele com uns pedaços ainda tá não gosto ele muito eu aguardo muito molho mesmo tá sendo que depois vou ter que dar uma enxugada nesse molho ainda beleza sempre cuidado tá com a colher aqui mas não sei a colher até no último ali pode estar estragando muito obrigado é e aí e aí e aí e aí